E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos jogar com o Megalodon, mano, vocês viram aí no canal e eu tava vendo na internet o tamanho né que mediu o Megalodon no passado, sabe que o Megalodon não existe mais, é o foi, era, viveu na época dos dinossauros, mas ele, ele, e o comprimento dele era de 8 a 9 a 15 metros, mano, bom, o que a gente tem aqui é bem grandão né, vocês viram aí no último vídeo que eu postei, ele é maior que aquele caminhãozinho lá, caminhão de carga, e é engraçado aqui ó, que você pode perceber que tem algumas pessoas, é, olha lá ó, as pessoas, uns banhistas né, tem o pessoal andando de jet ski, tem o pessoal nadando, olha lá o cara nadando lá, ó, na boa, na boa, vamos jogar com o Megalodon, porque, olha lá, mais um banhista, pá, na moral, na boa, será que eles se assustam mano, vendo um tubarão gigantesco, se aproximando dele, né, vamos ver né mano, seguinte, então ó, aqui normalmente é a área dos banhetas, ó, olha lá o pessoal nadando aqui, ó, outro aqui, tem outro aqui, tem dois, dois aqui, ó, caraca mano, tem o pessoal nadando aí né, vamos ver se a gente vai conseguir jogar com o Megalodon né mano, que ele é meio bugado velho, ele é meio bugadinho, mas não tem problema não, a gente tenta, então é o seguinte, vamos spawnar aqui, sério cara, na água, não dá pra você ter muita noção do tamanho dele, mas, ele é grande demais, ó, olha aí ó, tá vendo isso ó, vamos colocar ele aqui na água, beleza, cadê? Olha isso velho, olha isso velho, olha o tamanho do bicho mano, é grande demais, é muito grande, bom, enfim galera, eu não sei se vai dar pra usar as paradas do Megalodon mano, os poderes do Megalodon aqui, será que dá? Agora eu sou um Megalodon, olha lá a boca velho, caraca, o Dureca, que câmera é essa aqui que eu não sei? Olha isso mano, caraca, a câmera fica bugada velho, a câmera fica bugada dentro dele, nossa, tava a morder, tinha que arrumar uma... A câmera fica bugada maluco, olha lá, é que é assim que o barão faz barulho, ele faz cachorro, é o cachorro? O duro que ele é muito grande e a câmera fica bugada, eu acho... Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra... Olha, ele mergulha rapidão velho, ele mergulha muito rápido, nada né? Olha aí o bicho, o problema é que eu fico muito... Eu fico... Mano, tem que arrumar, eu acho que tem um esquema de câmera velho Aqui ó, tô fora d'água Pera aí Mano, se eu não me engano eu tenho um WOD Que ele deixa a câmera... Maior mano, aí eu vou sair... Arrrr Tô no rabo, tô olhando no rabo Não dá nem pra ver velho, não dá, tô dentro do bicho A boca, arrrr Bom, seguinte, eu vou tentar instalar esse mod aí Que deixa a câmera mais longe velho Que aí dá pra gente ver ele ó Caso contrário, só dá pra ficar dentro mano Bom, vamos instalar Bom galera, não tô conseguindo... Colocar uma câmera aqui que dê... Pra... Ver o tubarão todo velho Mas dá pra ver a boca dele, vai dar pra ver as pessoas também Aqui, primeira pessoa E aí qualquer coisa a gente olha assim ó Ó Caraca Só que eu tô num lugar... Aqui não tem banhista mano Tem uns banhistas pra cá ó Vamos lá Caraca Cadê os banhistas? Peraí, peraí Peraí, peraí Mano, é muito... Aqui, 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 aqui Tem uns ali, 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 ali Vamos ver Ihhh, tá não fizeram nada Vou ter que comer Peraí Vamos lá Vou ter que jantar Vou ter que jantar Vou ter que jantar Eita Nossa, véi A boca aqui, mano A boca tá aqui, véi Eu tava mordendo lá Peraí, tem que tomar cuidado Peraí, peraí, peraí Ai, 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 ai Onde tá a boca? Caraca, véi Não dá pra morder Não tem um peiote de tubarão? Ele meio que vira, mano Não dá pra atacar as pessoas Aí, deixa a boca aí Ai, ai, ai Pegou? Caraca Vamo lá, vamo lá Vamo, vamo Olha lá Olha o tamanho do tubarão Olha o tamanho do tubarão Caraca Tubarão cachorro, isso aqui Ele vira Você tenta atacar ele pra lá Ele vira pra cá, ó É muito estranho, véi É muito estranho Que que é isso aqui? Uma raia Dá pra comer a raia? Vamo tentar comer a raia Eita Vem Não dá, véi Vamo pegar o jet ski Vamo pegar o jet ski Cadê o jet ski? Cadê o jet ski? Ali, ali, ali Vamo tentar pegar esse cara aqui Vem, vem Vem Não vira É difícil demais, cara Ai, ai, ai Ó, meio que ataca Os bonecos correm, tá ligado? Mas não, não, não Eles não acabam morrendo E não tem reação nenhuma, mano Olha isso Não tem reação nenhuma Aí, o pessoal fica aqui, ó Na moral Na moralzinha Como se não houvesse Como se não houvesse ninguém E olha o tamanho Tá ruim do tubarão, véi Caraca, mano Olha isso Bom, infelizmente Não tem como atacar, véi Aí, aí, aí Ih, agora pegou Agora pegou Agora pegou Mano, você vê esse tubarão desse aqui, véi Meu Deus do céu Vai A boca tá aqui, ó Ai, chegou 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 Vai Ó, dá dano neles Mas Não é que nem o Aquele que aparece lá no fundo do mar Tá ligado? Não é que nem aquele que aparece no fundo do mar Do Do jogo Bom, esse foi o vídeo Já que a gente encontrou umas baleias aqui Mano, é muito grande, véi É muito grande Infelizmente não dá pra Pra ver o tubarão Tubarãozão Olha isso, véi Caraca, olha a cara dele, cara Olha aí Olha o tamanho desse Dessa criança Olha só Bom, galera Até a próxima Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL